Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Ricardo, vocês já começam a ter alguma noção de quem eu sou ou pelo menos daquilo que vos trago. Se ainda não subscreveram o canal, peço-vos que o façam se gostarem, obviamente, deste vídeo. Hoje trago-vos mais um equipamentozinho para o verão. Vamos ver se vocês gostam. Até já. Bem, pessoal, como vos disse, o que é que eu vos trago hoje? Trago-vos um equipamento para o verão. E que equipamento é esse? Hoje só vamos ver um, eu tenho aqui outro. Depois vamos mais tarde falar sobre ele. Estamos a falar de um Zé de Fomes. Não vamos fazer isso agora. Vamos sim olhar para este equipamento que eu acho muito, mas mesmo muito interessante. E que equipamento é este? Perguntam vocês. Este equipamento que aqui está é uma Lenovo Fitness Band. Epá, eu achei que era interessante trazer ao canal, já vocês já repararam que eu trago ao canal algumas fitness bands, mas esta da Lenovo é especialmente interessante pelo preço que custou. Estamos a falar de uma coisa que custou abaixo de 20 euros. O que numa fitness band, numa fitness tracker da Lenovo, me parece bastante interessante. Não só pela qualidade, preço, como também pelas features que a partida ela terá. Vamos abrir, sem demoras. Para não haver aqui... Vocês não poderem dizer que eu não abri a fitness de novo. Eu vou... Estamos cá para isso, que é para abrir estes equipamentos. Cá está, lixo. E o que é que aqui vem? Portanto, como vocês veem, na caixa, vem o quê? Vem a fitness band, vem a um manualzinho, que vos garanto, portanto, vem com o modelo novo que é... Epá, é interessante. Porquê? Porque vem em várias línguas, ok? Quando digo várias línguas, portanto, vem em francês, em inglês, em chinês e vem em... É isso. Inglês, francês e chinês. Não me parece mal. E o que é que temos mais aqui, já agora? Se é que não temos mais nada. Portanto, estava só mesmo a acomodar a nossa fitness band. Portanto, a caixinha. Se é por nada. E isto, provavelmente, ainda vai ser interessante. Vamos pôr aqui. E cá está. A fitness band da Lenovo. Epá, muito interessante. Toda ela em borracha. Isto é borracha. É borracha boa. E tem esta parte que segura, que é interessante, porque é um agarro de dois pontos. Ela encaixa em dois, como se fossem dois elos. E abre até ao ponto de podermos passar a nossa mão. Se não abrir o máximo, também abre na totalidade. E, portanto, nós podemos passar depois esta história até a nossa... Até colocarmos com a abertura que queremos. Neste caso, fecheia com a minha abertura certa. O que é que diz aqui? Diz que isto aqui deve ser retirado. Cá está. Este plásticozinho. Vamos já... Opa! Muito gratificante. E devemos ter forma de a ligar. Não sei como, exatamente. Portanto, ela diz aqui que... Agora vamos tirá-la novamente. É um exercício sempre muito interessante de fazer. Ora, isto à partida deverá sair de alguma forma daqui, digo eu. Mais uma vez, é interessante a gente não tentar fazer isto. Portanto, cá está. Open. Como é que é? Open diz aqui. Será que é só puxar? Ainda vou estragar isto, mas... Vocês sabem... Oi? Já está. O que é que ela diz? Portanto, ela diz que... Já aparecem as horas. Já me diz que tem pouca bateria. Precisa de ser carregada. Portanto, temos aqui open e open. Portanto, está a partida. Ui! Isto é difícil de tirar. Agora, tirando isso, até é muito gira. Parece-me que encaixa bem. Mas, eu não consigo perceber é como é que isto desencaixa. Vamos lá ver se eu não parto aquilo sem primeiro. Portanto, o que é que ele diz? Ah, ok. Portanto, se eu me desse ao trabalho de ler os manuais, isto era muito mais fácil. Como é que eles dizem que isto é para fazer? Eles dizem que é para torcer esta história. Ou seja, aqui, isto ser torcido assim. E é esta parte que vocês conseguem ver aqui. Portanto, não sei se eu consigo focar esta parte. Vocês conseguem ver aqui, certamente, que tem quatro pontinhos. Estes quatro filamentos são os filamentos USB. E o que é que acontece com estes filamentos? Eu consigo agarrar nisto e ligá-lo diretamente ao computador. Ou, por exemplo, ligá-lo a onde? A uma ficha USB, ok? Ou a um carregador USB. Vamos fazer isto neste momento. Vou agarrar nisto. Portanto, isto é... Isto encaixa assim. O que significa que aquela parte dos filamentos que está aqui dentro é para o lado de cá. Portanto, eu vou virar isto para cá. E vou ligar se conseguir aqui meter isto. Portanto, não consigo meter isto aqui. Posso-vos garantir o seguinte. Não é fácil, porque ela é torta. Ou seja, esta ficha é meio torcida. Então, eu vou deixar ficar este cabo aqui, porque eu uso muito. Este aqui não vou desligá-lo, porque é aquele que está a ligar o meu Google. Agora, vou desligar este, que é um outro equipamento. Já agora, deixem-me ver como é que ele está aqui ligado. Portanto, ele está ligado assim, ok? Portanto, é assim. E está a carregar neste momento. Exatamente. Pronto. Ela está neste momento a carregar. Ora, eles dizem aqui que deverá... Portanto, eu tenho que carregar naquele botão frontal durante 3 segundos e ou desliga ou liga. É só isto. Não é necessário nada mais. Epá, não vou aqui demonstrar-vos o funcionamento dela, até porque tenho que instalar um novo aplicativo da Lenovo, que é interessante. Mas, vou deixá-la carregar e, numa próxima vez, mostro-vos se realmente vale a pena ou não. E farei, portanto, depois uma review um pouco mais detalhada desta história da pulseira da Lenovo. Senhores, por hoje foi tudo. Espero que tenham gostado. Foi apenas, portanto, um unboxing. Enfim, o canal também tem apenas unboxings. Eu gosto também de vos trazer só unboxings. Sem ser só reviews e ver como é que isto funciona. Neste caso, todos vocês sabem como funciona uma fitness band. Esta fitness band é apenas diferente porque é o Lenovo e é interessante por isso. Não se esqueçam, eu vou deixar o link na descrição pelo preço. Mais uma vez, ela está a funcionar, portanto, a partida funciona bem. Epá, eu poderia até mostrar-vos como é que funciona de uma forma mais exaustiva. Sou-vos sincero. Prefiro fazer o primeiro teste e mostrar-vos esse teste. E vou fazer o teste durante 2, 3 dias. Desta vez vou fazer um vídeo bipartido. E depois mostro-vos o funcionamento da pulseira. Está bem? Fica prometido. Até ao próximo dia. Obrigado.